Aqui na frente tem comida, bora lá, vamos se alimentar porque eu tô precisando, velho, minha barriga já tá roncadaça. Essa palavra acho que nem existe, roncadaça. Mas beleza, vamos comer aqui, se alimentar. Vai, 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 come, come, come. Eu não sei se tem carnívoros aqui ao redor, alguns estavam alegando que tem um alossauro, mas eu não vi até agora, até barulho eu não escutei nada. Então por enquanto eu acho que a gente tá safe aqui, ó. Eu também estou meio afastado da galera, eu só vim aqui pra comer e já vou voltar. Eu fui feito pra comer. Ih, pronto, vamos voltar aqui. Ih, o pessoal nem ficou me escoltando, né? É que aqui é tipo God of War, tá ligado? Tipo, a gente já nasce na guerra, tendo que se virar, assim, basicamente. O maluco é brabo. Tá, agora tem que voltar e tomar água. Eu nem sei se tem água lá, até porque eu cheguei agora aqui. Sim, eu sou um trike filhote abandonado mesmo, exatamente. E encontrei uma manada de triceratops enquanto eu tava explorando os locais aqui. Eu ainda não cheguei no grande aglomerado de triceratops que tem ali na frente. E eu também não sei se lá tem água, eu espero que tenha. Vamos correr aqui em direção a eles. Vocês escutaram, né? Já estavam gritando até. Provavelmente era pra mim. Eu não vou gritar aqui pra não chamar atenção dos carnívoros. Mas é aqui na frente, bora lá. Olha só o tamanho disso aqui, velho. Gigante. Tem que ter muito azar. Quanta comida, cara. Olha quanta comida. É, realmente. Bom, eu ia dizer que tem bastante azar pra dar de cara como um carnívoro aqui. Parece ser meio desértico, não sei. Mas enfim. Vamos correndo. Aí, tô chegando aqui. Ali na frente já tem dois triceratops. Um tá vindo na minha direção correndo a toda velocidade. Calma aí, tô bem. Eu acho que ele tá indo comer, na verdade. Tenho certeza. Vamos ver. Ele tá me esperando. Ah, ele tá me esperando. Tô bem, cara. Fica tranquilo. Tô aqui. Tá dançando, velho. Vamos dançar. Então, vamos dançar também. Ó, 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 ó. A dancinha tremeu? O que que foi? Ih, esse aqui já é adultão, ó. Tá. Vamos descer porque eu tenho que tomar água. Já tô vendo o rio ali embaixo. Bora lá. Por favor, me escoltem aí. Acho que eles estão, na verdade, patrulhando. Eu que tô atrapalhando aqui o trabalho deles, no caso. Ó, tem outro aqui, ó. Chegando, cara. E aí? Beleza. O legal é que agora que eu tô com eles aqui, eu tô gritando, né? A vontade. Obrigado. Olha só, tô me escoltando. Valeu. Eu tava me sentindo tão sozinho ali atrás. Ó, tem mais... Caraca, quantos triceratops? Não imaginei que era bastante. Ali já tem mais três, no caso. Tem um lá nadando. Tem outros três ali deitados. Tá, o resto tá vindo aqui. Beleza. Ah, agora tô tranquilo. Pode voltar pro seu trabalho aí. Só vou descer aqui e tomar água. E ficar mais ou menos com aqueles caras ali. Obrigado. Caraca, o pessoal aqui tinha um ninho. Olha só. Eu acho que não só um ninho, mas três. Aparentemente. O que que foi? Calma. Tô chegando aqui pra ver o ninho. O cara não tá deixando eu ver, velho. Olha só. Tem um aqui que já tem três ovinhos. Tem outro ali. Tem mais um aqui? Não. Ah, eram só dois mesmo. Eu achei que era três. Hum, interessante. Então a gente... Ó, nasceu um aqui. Olha, bem na hora. A gente chegou e nasceu um. Vou dar um gritinho pra ele. Ah, viu? Deu um piadinho pra mim. Beleza. Eu vou descer correndo ali e tomar água. O outro tá chegando aqui, ó. Acho que tá bom o banho lá, né? Tá, bora. Vamos lá. Pelo que parece, tá safe aqui. Então podemos descer. Eu tava tomando água aqui e parece que os tracks estão com problema. Tá vindo um track aqui correndo também? Eu acho que eles estão sendo atacados. Ainda bem que agora eu já tô com a minha água ali, meu tanque cheio, né? Minha sede já está saciada. Então vamos voltar. Vamos tentar ajudar. Só que não, né? Olha o meu tamanho, velho. Não consegui nem combater uma formiga, eu acho. Tô subindo. Eu acho que é pro pessoal se aglomerar, não sei. Aí, tô chegando no ninho. Beleza. Eu só espero que esse carnívoro que tá atacando... Olha só quanto sangue ali, velho. Eita, nossa. O cara tá ferido. Ih, rapaz, é espino, velho. Que isso? É espino. Corre, corre, corre. Tá abrindo o espino, velho. Corre, galera. Corre, negada. Ih, será que ele vai atacar aqui? Ih, vai atacar mesmo. O outro tá dormindo. Acorda aí, rapaz. Acorda aí, cara. Não, ele tá vindo. Não, acorda. Não. Socorro. Eu vou cair do precipício, velho. Ih, derrubaram já. Já era. Nossa, foi pra cima ali. Expulsaram ele. Nossa, ele conseguiu o cara atacar o maluco que tava dormindo ali. Pegou ele desprevenido. Ó, outro espino. Essa não. O cara foi erradicado, velho. Olha só. Tadinho dele. E agora, com certeza, o espino vai querer vir aqui. Tá, pelo menos o pessoal aqui já tá reunido. Não estão mais afastados. Aquele ali tá muito, muito ferido. Mas, eu acho que ele vai ficar bem. Isso aí. Deita aí, rapaz. Fiquei no ninho. Vamos proteger. Eu ainda tô 0,877. Nem posso ajudar nem nada. Infelizmente. Mas tô aqui. Tá, eu nem vou deitar. Vou ficar em prontidão. Eu escutei outro espino. Então, provavelmente, vai vir mais uma leva aí de ataques. Essa não. Ih, rapaz. Retornou aqui o menino espino. E ele tá mais feroz do que nunca agora. Olha. Só ameaça e ameaça. Será que o outro espino vai chegar? Ele até agora não veio. Eu acho que esse outro espino aí não vai vir, não. Sinto o cheiro de medo. Tem que lutar com esse espininho aí mesmo. Ou será que o outro tá por aqui? E eu não vi. Pode ser, né? Cadê o olho? Ó, tá passando aqui. Tá bem ferido o espino, ó. Então vai... Ó! Ele mandando uns códigos morse pra gente. O que é isso? Ó, o outro também tá se comunicando aqui, ó. Ó. Vou ameaçar. Isso, 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 isso. Toma isso aqui pra ti, ó, pá. Toma! Aqui, ó. 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 Ameaça concluída. Mostramos quem é que manda pra esse espino. Beleza. Tem uma carcaça aqui, só que, tipo, aqui é o nosso território. A gente tem ninho aqui. Tem filhote aqui, inclusive. Tem outro ninho aqui do outro lado. Não sei se tem filhote. Mas tem um ovo. Então, tipo, é complicado a gente sair daqui pra dar espaço pro espino comer. Não tem como. Né? Por causa dos ninhos aqui com os filhotes. Olha só. Tá aqui? Tá aqui mesmo, ó. Camufladão. Uma dádiva dos ninjas. Tá, deixa eu ver. Eu tô 0893. Ainda falta. Tá, ele tá tomando água. E olha só o outro espino ali. Não é que tem outro mesmo? Falei? Tá ali do outro lado, ó. Será que vai se juntar com aquele espino? Mas eu acho que não devem ser casal. Eu acho que, na verdade, aquele ali é fêmea. Eu nem prestei atenção. São duas fêmeas, então. Acertou. Ah, se são duas fêmeas, a gente tá safe. São dois espinos separados. Não são um casal, no caso. Bom, tá indo pra lá até o outro espino. Então, tamo tranquilo. Tá, beleza. O pessoal até deitou aqui. E a noite já está caindo. Então, vamos ficar atentos aí aos perigos do noturno, né? Da noite escura. É mesmo, é? Aí, acabou de ir embora o espinossauro. Foi lá pra trás. Eu tô correndo aqui pra comer. Bora se alimentar ali. É bem ali na frente, ó. E eu tô sedento de fome? Claro, né? Por que não? Óbvio que eu tô sedento de fome toda hora, velho. A gente é pequeno. Eu escutei um grunidinho de giga bem baixo. Então, provavelmente, a gente deve ter aí um novo ataque. Talvez. Não sei. Mas vamos se alimentar. O pessoal aqui tá me escoltando pra ir pra comer aqui. Valeu aí. Muito obrigado, galera. Fico agradecido. Muito obrigado. Aí, ó. Cheguei. Vou se alimentar. É bom que eles me esperaram aqui pra comer. Ah, valeu. Doze segundos depois. Aí, já me alimentei. Tamo tudo bem. Agora o espinossauro foi embora, de fato. O giganotossauro que tinha escutado também, pelo que parece, foi embora. Porque eu não escutei mais nada. Ficou tudo um silêncio. Eu acho que provavelmente ele devia estar se afastando. Eu acho. Pode ser, né? Enfim, voltamos aqui para o meio da nossa gigantesca manada, gigantesca família. Olha ali, tem o Orodromeus ali, ó. O Orodromeus tá comendo. Ó, mais uns gritos lá em cima, mas eu acho que não é nada. Senão a gente ia escutar grito de ameaça, né? Vou ficar aqui perto do filhotinho. Deitado é boa. 913 agora. Tamo safe. Lembrando que a gente tá aqui no prelude. Então, caso você queira entrar no prelude, é só seguir o que diz na descrição. Tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. A gente ainda tá crescendo. Falta um pouquinho ainda pra chegar na fase sub, mas tudo bem. A gente consegue. Não tem problema. Vamos ficar aqui protegendo o nosso irmãozinho. Eu vou colocar como irmãozinho mesmo. Não é de sangue, mas é considerado. Ah, que lindo. Cara. Ó o Espino, velho. Será que é outro Espino? Porque o outro Espino que, tipo, que tava aqui ameaçando e lutando foi pra lá, ó. E agora escutou mais um grito lá pra cima. Ih, rapaz, não gostei. E o outro Espino também foi lá pra baixo, né? Eram dois, lembram? Então, tipo... Será que é um terceiro Espino? Eita, nossa. Mas bom, a gente vai ficando aqui em silêncio. Obrigado por ter assistido. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí